Opa, pelas tantas, o Paulo Baier do Goiás levou para o juiz um copo de plástico atirado pela torcida. Opa, isso é um perigo para o Atlético Paranaense, dono da casa. A Arena da Baixada pode até ser interditada por essa falta de educação. Mas se o mal educado for encontrado e detido, a situação melhora para o clube. O rapaz ali, de boné, fez um gesto meio preocupado. A essa altura já estava chegando gente tentando descobrir o culpado pelo copo. E naquela de saber quem foi, quem foi, quem foi, a galera acusou o rapaz do boné. Que começou a ser agredido. Foi retirado da arquibancada no meio de um corredor polonês. Levando tapa de todo lado. Levou o maior carão da torcida. Foi chamado de burro. Foram os banhos de cerveja e outros líquidos. Coitados dos seguranças que estavam lá trabalhando e ficaram no meio da guerra. O melhor aconteceu no jogo. O primeiro gol foi tranquilinho. Antônio Carlos de cabeça. Atlético Paranaense 1 a 0. Aí apareceu na partida o homem da bola na cabeça. Alain Bahia fez logo dois gols. Alain Bahia com a bola na cabeça e a cabeça na bola. Atlético Paranaense 3 a 0 em cima do Goiás. E quando o Alain Bahia tocou a bola, o Willian foi pro chão pedindo falta do Henrique. Todo mundo parou. Foi falta ali, não foi? Não foi? Não foi não. O juiz Paulo César Oliveira não tinha pitado nada não. O Amaral deu uma raquetada na bola achando que o lance tava parado. Aí foi que o juiz apitou. Pênalti. Mão na bola dentro da área. Pênalti. Eu vi que o Alain tinha dado a falta. Esse corte tinha falado isso. Colocava na bola. Mas a Marafa, que isso, rapaz? Pior que não foi nem pra segurar a bola. Se era pra mandar a bola pra alguém, por que não mandou com o pé, Maral? Marcelo Ramos fez o quarto gol do Atlético Paranaense. E pra ninguém dizer que foi pouco, olha como foi o quinto gol do furacão. O Hernando foi de cabeça, o goleiro Arley foi de bobeira. Pedro Aldoni fez o gol. É, Goiás. Domingo não foi bom, não. Atlético Paranaense 5x0.